E toda festa tem que ter brindes. Paolo Farone, que é sommelier e um super empresário com a Decanter em São José dos Campos, trouxe pra gente lançamentos. Vamos entender? É um prazer enorme estar aqui na oitava temporada do programa Tudo com Estilo. E já que é a oitava, vou trazer também uma novidade. Então nós agora estamos produzindo uma marca própria de espumante que chama Moment Dreams. É um espumante do processo Charmant, específico aí pra recepção, pra festas, pra comemorar, eternizar seus melhores momentos. Esse espumante foi feito de várias pesquisas mesmo de mercado, junto com os nossos clientes. E nós elaboramos o que? Um espumante com uma acidez bem bacana, bem agradável. Ele não é tão bruto, então ele é um espumante mediano, onde vai agradar a grande maioria. Ele é bem refrescante. E é lógico, pra comemorar, nada melhor do que o espumante que celebra a vida, celebra seus melhores momentos. E é lógico, né gente? Tudo com muito estilo. E é lógico que a gente olha hoje. Tchau, tchau.